E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos terminar a nossa matéria, vamos terminar a nossa disciplina de fisiologia? Falta agora a gente falar sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino. Lembra que na nossa última aula nós comentamos e nós conversamos sobre a fisiologia do sistema reprodutor feminino, tá? Hoje nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema reprodutor masculino, que é um pouco mais simplificada, digamos assim, ok? Então vamos ver o que nós temos para conversar sobre isso. Então eu peço que vocês revisem toda a parte anatômica do sistema reprodutor masculino, desde as glândulas, irrigação, vascularização, sistema de dúvidas, né? Para vocês compreenderem ou relembrarem as funções. Nós vamos falar basicamente um pouquinho sobre elas, mas a anatomia propriamente dita é bom vocês darem uma revisada, tá? Aqui nós já vamos começar nos testículos, tá? Nós já vamos começar a abordar sobre os testículos, que nada mais é do que a gônada masculina, em comparação com a gônada feminina, que é o ovário, né? Função desses testículos, tá aqui, igual a função dos ovários. Produção de hormônio, né? Principalmente aí nós vamos ter a testosterona como representante desses hormônios secretados pelos testículos, certo? E, logicamente, promoção, produção dos gametas, né? A produção de espermatozoides e aí a gente chama de gametogênese, né? Assim como o ovário também produzia os ócitos e hormônios, né? Tinha função hormonal e função reprodutiva. Aqui os testículos, né? Também as gônadas masculinas também têm essas funções. Funções reprodutoras e funções na produção hormonal, certo? Logicamente, tudo isso é em lugares diferentes lá no testículo, tá? Porém, logicamente, somente após a puberdade. Somente após o amadurecimento hipotalâmico, né? Com a secreção de alguns hormônios, exatamente igual quando nós falamos no sistema reprodutor feminino, certo? Então, nessa fase pré-natal, lá nos testículos, né? Nós temos um grupo de células chamadas de espermatogônias, certo? E são as células germinativas primordiais. Elas vão formar de duas a três camadas lá no lúmen, né? Na luz dos tubos seminíferos, a gente vai mostrar. E elas não têm alterações até a puberdade. Porque vocês lembram que lá na puberdade ocorreu o amadurecimento hipotalâmico, não é isso? Então, essas células são as células primordiais, certo? E a partir da ação hormonal, essas células irão se diferenciar, irão se desenvolver e acontecer algumas coisas que a gente vai conversar. Mas lembrem-se disso. Células germinativas primordiais são as espermatogônias. Então, esse desenho, provavelmente vocês já viram isso lá na histologia, né? O professor falando disso. Mas só para a gente entender. E isso daqui é um túbulo seminífero. Eu tenho milhares desses túbulos seminíferos dentro do testículo, né? Então, aqui é a luz do túbulo seminífero. Se vocês notarem, dentro desse túbulo seminífero, o que eu já tenho? Espermatozoide formado. Então, se você olhar essa setinha, olha para onde ela está vindo. Está vindo para esses espermatozoides, certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês são as células primordiais, né? Que são chamadas de espermatogônias. São essas células aqui, no nosso túbulo seminífero, formando duas ou três camadinhas de células, né? Então, já adiantando, o que acontece? Essas espermatogônias, elas vão se diferenciando, vão sofrendo meiose e assim por diante. Aí, por ação hormonal, se transforma o espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide e o nosso espermatozoide. O nosso espermatozoide, ele vai estar localizado dentro do túbulo seminífero, né? Dentro da luz desse túbulo seminífero. Esses espermatozoides irão para um trajeto de ductos, serão armazenados nessa região do epidídimo, né? Epidídimo, ele é dividido em cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e a cauda do epidídimo, né? Lá no finalzinho da aula, a gente vai falar sobre a função específica desse epidídimo, né? E no momento da ejaculação, ele vai sair pelo ducto deferente, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês são essas espermatogônias, né? Essas células primordiais localizadas lá nos túbulos seminíferos. Lembra que eu falei para vocês, elas não se diferenciam até chegar à puberdade. Por quê? E o que vai acontecer na puberdade? O amadurecimento hipotalâmico, não é isso? E aí o hipotálamo vai secretar GNRH e vai fazer com que a adeno hipófise, né? Ou hipófise anterior, secrete FSH e LH. Então, está aqui LH e FSH. Esses hormônios vão agir em tipos celulares diferentes, tá? O LH vai agir numa célula chamada de células de Leidig, que vai estimulá-las a produzir testosterona, ok? O FSH vai nas células de Sértoli e vai fazer com que ocorra a espermatogênese, ou seja, a produção desses espermatozoides. Onde que está localizada a célula de Leidig, onde que está localizada essas células de Sértoli? Já, já a gente vai falar sobre isso, tá? Quanto maior a produção de testosterona, olha um feedback negativo para o GNRH e olha um feedback negativo lá para o LH e para o LH principalmente. A testosterona, ela vai estimular as células de Sértoli a produção de espermatozoides também. Então, vamos lá de novo. GNRH, hipotálamo, vai até a hipófise, faz a hipófise secretar LH e FSH. LH vai agir numa célula de Leidig, estimulando elas a produzir testosterona. Quanto maior a concentração de testosterona, feedback negativo para o GNRH e feedback negativo também para o próprio LH. A testosterona também estimula as células de Sértoli a espermatogênese. Lembra? O hormônio folículo estimulante não fazia desenvolvimento folicular? Então, aqui ele vai estimular a espermatogênese. E a testosterona, logicamente, vai dar aquelas características sexuais, né? Aquelas características sexuais masculinas que a gente já sabe. Então, aí eu tenho três compartimentos. Aqui falando histologicamente, três compartimentos dessa região testicular. Um compartimento intersticial, né? Então, aqui eu tenho túbulo seminífero. Eu vou mostrar uma imagem para você já já. Tá? Então, aqui eu tenho outro túbulo seminífero. Aqui eu tenho outro túbulo seminífero e assim por diante. Esse compartimento intersticial está aqui, né? O espaço intersticial. Então, quer dizer que nesse espaço intersticial, eu tenho um grupo de células chamadas de células de Leidic. Ok? O que essas células de Leidic fazem? Produz testosterona. Não é isso? Na parte basal. O que é a parte basal? A parte aqui de dentro do túbulo seminífero. Nós temos as espermatogônias, né? Que são as células primordiais, como a gente já tinha falado. E próximo ao lúmen, então, está aqui a de luminal, ou seja, bem pertinho aqui do lúmen, do túbulo seminífero, nós temos os espermatócitos primários, secundários e a espermátide, né? E logo depois da espermátide, o que eu tenho? O espermatozoide. Entre essas camadinhas aqui, basal e próximo ao lúmen, nós temos as células de Sertoli. Ok? Então, as células de Sertoli estão localizadas dentro do túbulo seminífero e essas células de Leidic, elas estão localizadas lá no espaço intersticial. Certo? Vou mostrar uma fotinha para vocês. Aqui a gente consegue visualizar isso, né? Olha só. Isso daqui é um túbulo seminífero, certo? Aqui seria já um outro túbulo seminífero e assim por diante, né? Um outro túbulo seminífero aqui e assim por diante. Ok? Olha as células intersticiais, as células de Leidic, ok? E as células de Sertoli, elas estão localizadas entre a camada basal, que é formada pelas nossas espermatogônias, e a camada adiluminal, né? Que são os espermatócitos primários, secundários, espermátide e o espermatozoide. Espermatozoide, certo? Mas é que a histologia deve ter abordado com vocês num momento mais oporto. Até vocês já devem ter visualizado isso também em alguma lâmina histológica, em aula prática. Então, né? Quando a gente fala em espermatogênese, nós estamos falando na formação desses espermatozoides. Logicamente, como a gente já abordou, né? Um pouquinho, vai ocorrer, ou isso vai acontecer nos túbulos seminíferos, né? Através da ação das células de Sertoli e a ação sobre as células germinativas, né? Quem são essas células germinativas? As células que estão na camada basal, né? As espermatogônias, né? E as da camada adiluminal, espermatócito primário, espermatócito secundário e a nossa espermátide, né? Então, aqui a gente consegue visualizar um monte desses túbulos seminíferos, né? Dentro dele, nós temos as células de Sertoli e nesse espaço, né? Chamado de espaço intersticial, né? Nós temos as nossas células de Leidic, ok? E nós já vimos a ação hormonal sobre elas, o que vai acontecer. Então, até a puberdade, né? E que nós teremos as espermatogônias, certo? Então, nós tínhamos a célula germinativa, processos de mitose, chegamos nas nossas espermatogônias, né? A partir daí, nós temos a puberdade, né? O desenvolvimento, o amadurecimento hipotalâmico, a ação hormonal. E aí sim, espermatócito primário, a partir de agora, a hemeiose, né? Espermatócito secundário, as nossas espermátides e, por fim, os nossos espermatozóides, tá? Então, essa é a cadeiazinha da espermatogênese, né? Tudo começando lá com as células germinativas até os nossos espermatozóides. Então, as fases da espermatogênese, né? Nós podemos dividir em espermatocitogênese, né? Que é aquela fase de mitose, é uma fase de proliferação de espermatogônias, chegando até o espermatócito primário, né? Aí, fase de amadurecimento hipotalâmico, secreção hormonal. E aí nós teremos as nossas fases de meiose, né? Onde eu tenho meu espermatócito primário se transformando em espermatócito secundário e uma espermátide. E a espermeogênese é quando essa espermátide se transforma em um espermatozoide, certo? Tudo isso, logicamente, eu preciso de ação hormonal, né? A partir dessa segunda fase, digamos assim, né? Dessa fase aqui, ó, de meiose, aí eu já preciso de ação hormonal para diferenciar essas células e levar a formação de um espermatozoide. Então, aí nós vamos só relembrar esses fatores hormonais, né? Para espermatogênese. Lembra? GNRH agindo lá na hipófise, na adenohipófise, faz ela secretar LH e faz ela secretar FSH, não é isso? LH vai agir lá naquelas células intersticiais, que são as células de Leydig, né? Então, nessas células de Leydig, nós temos receptores para esse LH. Esse LH vai agir nessas células de Leydig e vai promover a secreção de testosterona. Lembra que essa testosterona é aquela responsável pelas características masculinas, né? Pelos caracteres sexuais masculinos, tá? E essa secreção de testosterona vai ajudar também a formação dos espermatozoides. Então, tá aqui, né? A testosterona que foi produzida lá naquele espaço intersticial, lembra? Então, só para a gente relembrar. Um túbulo seminífero aqui, outro túbulo seminífero aqui e assim por diante, né? Nesse espaço intersticial, nós temos essas células chamadas de células de Leydig. Elas vão secretar a testosterona e essa testosterona vai para os túbulos seminíferos, né? Então, elas daqui vão para dentro dos túbulos seminíferos. Vão participar da espermatogênese, né? Vão ajudar a diferenciação celular, tá? Também, testosterona desenvolve e mantém libido, né? O interesse sexual. Auxilia a atividade secretória dos órgãos acessórios, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E dá essas características sexuais masculinas, né? Por isso que se castrar o animal, retirar essas gônadas, né? Retirar os testículos, não tem mais produção de testosterona. Não tendo mais produção de testosterona, uma das características que a gente nota neste animal, né? Consequentemente, lógico, é a perda do libido, né? Ele começa a engordar. Por quê? Testosterona, ela causa lipólise, né? Ela promove aumento de massa muscular e quebra de gordura, né? Um animal sem testosterona, vai ocorrer exatamente o contrário. Ele vai começar ou não consegue manter a quantidade de tecido muscular e o tecido adiposo começa a aumentar no caso, né? Ele começa a perder essas características masculinas. E o FSH, lembra dele? Hormônio folículo estimulante, né? Então, GNRH no hipotálamo vai até a hipófise, faz com que a hipófise secrete o FSH. Esse FSH vai agir nas células de Sértoli. Lembra das células de Sértoli? Aquelas células que estão localizadas dentro dos túbulos seminíficos, né? E aí, essas células de Sértoli vão participar na formação desses espermatozoides, ou seja, na espermiogênese. Secretando diversas substâncias, né? Inclusive, estrogênios, tá? Para auxiliar na formação desses espermatozoides, tá? Então, o LH vai agir nas células de Leidig, no espaço intersticial. E o FSH vai agir nas células de Sértoli, que estão localizadas dentro do túbulo seminífico. Então, novamente, só para a gente entender, né? Olha só. Aqui, um túbulo seminífico, né? Uma parte dele, as células basais, certo? Células basais, que são as nossas espermatogônias. Depois, as adiluminais, né? Que são espermatócitos, primário, secundário, espermátite. Então, aqui, ó, deixa eu apagar esses rabisqueiros aqui. Então, aquelas células intersticiais são as células de Leidig, ó. Estão localizadas fora do túbulo seminífico. E as células dentro do túbulo seminífico são essas células de Sértoli, né? Então, o LH agindo sobre as células de Leidig faz com que ocorra a produção de testosterona. Essa testosterona vai para dentro do túbulo seminífico também. E essas células de Sértoli, eles vão sofrer a ação do FSH, né? Do hormônio folículo estimulante, que aí vai participar da espermiogênese, da produção, da formação desses espermatozoides, certo? Então, aqui resume bem isso que a gente acabou de conversar, né? Células de Leidig, a gente já sabe onde elas estão localizadas, não é isso? Responsáveis pela produção de testosterona, hormônio sexual masculino. E as células de Sértoli, responsáveis pela produção, olha só, de proteínas e até de alguns hormônios também, para formar esses espermatozoides, né? Então, o que a gente chama de espermiogênese, certo? Então, células de Leidig naquele espaço intersticial. E células de Sértoli localizadas dentro dos túbulos seminíficos, né? Responsáveis pela formação de espermatozoides. E assim, nós conseguimos entender como que ocorre a formação destas células, né? Desses gametas masculinos. Dos túbulos seminíficos, como a gente já tinha adiantado, eles serão encaminhados e armazenados nesse epidídimo, né? Anatomicamente, cabeça, corpo e cauda, como a gente já havia falado. Qual que é a função desse epidídimo? Promover a maturação, principalmente, dos espermatozoides e reduzindo o seu metabolismo, certo? Então, o metabolismo desta célula, né? Desta, deste gameta, ele é diminuído, porque ele vai ficar ali armazenado, né? E onde vai ocorrer o final da sua maturação também. Dali, esse espermatozoide, ele vai ser ejaculado, vai passar pelo sistema de ducto, que é o ducto deferente. Caso ele não seja ejaculado, o que vai acontecer? Ele pode ser eliminado um pouquinho pela urina, não é isso? Só que também ele pode ser ou ele será reabsorvido, certo? Então, nesse trajeto do epidídimo até a uretra, enquanto ele passa pelo ducto deferente, ele terá também contato com algumas glândulas acessórias, que varia de tamanho e varia com relação à espécie também. E elas vão produzir o plasma seminal. O que essas glândulas acessórias vão fazer? Aumentar o volume ejaculado e nesse plasma seminal, nós temos substâncias que vão nutrir esse espermatozoide, né? E manter viável, manter esse espermatozoide vivo durante o seu trajeto no trato reprodutivo feminino, não é isso? Eles alteram também o pH vaginal para viabilizar, né? Para permitir que esses espermatozoides tenham viabilidade, no caso. Quando nós falamos em glândula seminal, a primeira que nós pensamos é a próstata, que é a maior glândula que nós vamos ter. Nós também temos a glândula bulburetral e a glândula seminal, ou também chamada de vesícula seminal, certo? São as três glândulas. Então, seminal, prostática e a bulburetral. Logicamente, quando a gente pega um cão, olha só, a glândula prostática, a próstata dele é extremamente desenvolvida, né? Logicamente, basicamente, é a única glândula que nós temos. O gato, por exemplo, tem resquícios de glândula bulburetral. O touro também tem resquícios de glândula bulburetral. Então, isso varia, né? De espécie para espécie, o formato e a sua presença ou não. Mas qual que é a finalidade dessas glândulas? Aumentar o volume ejaculado e promover a viabilidade desses espermatozoides. Então, ali tem glicose, tem frutose, tem todas as fontes de energia necessárias para essa célula se manter. No caso, se manter viável até encontrar um óvulo, um ósseo que foi ovulado, certo? Então, pessoal, o que nós tínhamos para falar do sistema reprodutor masculino é isso, ok? Esperam que tenham gostado, esperam que tenham entendido. Realmente, ele é mais simples, ele é mais curto quando comparado ao sistema reprodutor feminino, não é isso? Mas é isso que acontece desde o início até a formação de um espermatozoide, ok, pessoal? Então, é isso. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima.